Olá, tudo bem? Sou a Cristina, aqui do Ateliê Cristina Maduro. Vem trazer pra você uma sugestão de cachecol com bolso. Essa é a peça, eu não fiz ela muito larga, muito comprida, porque, olha, bem aqui justinha, na altura da minha mão, mas eu também usei de uma segunda maneira, olha, sem colocando aqui a parte do cachecol aqui, ao contrário, olha. O bolso ficou para o lado de dentro e eu usei assim. Então, eu não coloquei uma peça, olha, e aí a gente vem aqui com aquele pregador e coloca. Então, eu posso ter um cachecol de bolso, posso ter aqui como se fosse um chale, uma gola mais justinho. Por isso que essa peça ficou bem certinho, olha, ela nem aparece aqui, né? E ainda tem assim. Se eu precisar e quiser esconder aqui o meu celular, ele ainda vai ficar aqui comigo dentro do meu bolso e nem aparece, olha que legal, né? Ele ficou bem justinho. Bem, gente, pra vocês que já estão aqui no canal, estão acostumados aqui comigo, continua e muito obrigada pela participação de vocês. Essa participação faz toda a diferença aqui no canal. Você que está chegando agora, muito bem-vindo. Aqui a gente tem ideias em tricô, crochê, tear, bordado, um pouquinho de cada coisa. Inscreva-se aqui, ativa o sininho, que aí você vai receber as notificações, vai ficar por dentro de tudo. Mas também vale dar uma pena, dá uma olhada em vídeos mais anteriores que eu tenho aí, que tem umas peças, umas sugestões bem legais também, tá bom? Vamos ao passo a passo? Para fazer este cachecol, nós utilizamos dois novelos do Cisne Emoção, agulha para crochê número 7 milímetros. O Cisne Emoção, ele vem em sete cores. A utilizada no cachecol foi a 0137. A tex dele é de 625 e um novelo de 100 gramas tem 164 metros. Bem, gente, este cachecol, embora ele seja feito todo em ponto baixo, ele é bem fácil de fazer. Bem rápido, vamos dizer assim, fácil é o ponto... Ele é rápido porque você vai trabalhar com agulha número 7, devido à espessura do fio. E aí ele tem esse rendimento. O que determina o tamanho do seu cachecol é a correntinha inicial. No meu caso aqui, eu trabalhei 1,30 e depois eu fui trabalhando e ele ficou com 18 centímetros no final. Tá bom? E aí, só que como esse fio é mais coloridão, Eu escolhi aqui pra gente fazer a amostra um fio liso. Eu vou trabalhar aqui pra fazer a amostra com a de primeira double. Eu vou trabalhar, então, só pra ficar mais fácil, com a de primeira double. E aí eu vou trabalhar com a agulha 4,5. Vocês vão ver que na especificação, o fio é o multicolorido e a agulha é a número 7. Exatamente, exatamente por isso. E aí nós vamos fazer aqui uma correntinha. Já sempre deixando, é ideal até que eu já deixe a minha correntinha folgada. Lembrando que o que vai frisar aqui, determinar o comprimento do meu cachecol, é o tamanho desta correntinha inicial. A minha, no caso, tinha 1,30. E agora eu virei aqui, olha, eu venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixo. E agora eu faço uma corrente, pulo uma corrente embaixo, e faço um ponto baixo. Uma corrente, eu vou pular uma, e vou na próxima. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Cheguei aqui no final da minha carreira. Uma, duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, pra eu ter de borda. E agora eu tenho uma correntinha aqui. Então eu vou fazer um ponto baixo nessa correntinha. Uma corrente. E lá na carreira anterior, onde eu tinha uma corrente, eu vou colocar um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente. Então agora, a corrente fica em cima do ponto baixo, e o ponto baixo fica dentro da correntinha da carreira anterior. O que faz o diferencial nessa peça, gente? Cheguei aqui no final, um ponto baixo, e outro ponto baixo em cima do ponto aqui de borda. Uma, duas correntinhas. No mesmo correntinha da um ponto, que eu tenho que fazer aqui sempre da borda. E agora eu teria um ponto baixo. Então eu faço uma correntinha, e na próxima correntinha eu faço o ponto baixo. E vou invertendo desta maneira, sem prender muito o ponto. Pra ele ficar bem maleável. O bolso, eu também fiz assim. Eu fiz uma correntinha menor, trabalhei e depois costurei. Eu vou pegar ali pra vocês poderem ver como ficou. Então, bem rápido. Esse então, gente, além de tudo é o ideal pra presentear, né? Se eu preciso pra um presente hoje, ele já tá prontinho aqui pra presentear. Terminado ali a altura, eu vou fazer duas partes. Eu vou confessar pra vocês que eu usei três novelos, mas foi porque eu esbanjei um pouquinho, porque eu queria colocar as franjas exatamente acompanhando aqui o ponto. E aí, pra ela ficar nessa junção, a gente precisou tirar um pouco de fio daqui, um pouco de fio dali. Eu fui abrindo aqui o outro novelo, ele separa exatamente se você precisar separar a cor. Vamos puxar aqui, olha que legal. Se você quiser começar com a outra cor, você vai tirando e vai fazendo essa separação aqui. E aí, eu mexi num próximo pra poder fazer todas essas franjas. E aqui, o ponto também é a mesma coisa, você pode observar. Vou puxar aqui assim. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. E a franja, e olha, tá pronto pra você passear, pra presentear, pra vender. E eu espero que você, aí nesse final aí de inverno, mas que já ainda está bem frio, você possa aproveitar bastante do seu cachecol. Tá bom? Então, gostou da peça de hoje? Uma sugestão bem fácil, rápida, não foi? Lembrando pra você, que todas essas peças, eu utilizo produtos Coutes Corrente. E se você quiser saber mais sobre o produto, acesse www.correntecotes.com.br ou ligue 0800 702 1310. O pessoal lá do saque vai te dizer qual é o armarinho mais próximo da sua residência que você consegue essa coleção nova, tá bom? E a qualquer momento, você também pode fazer contato comigo através das minhas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o Telegram e o WhatsApp. Tá bom? Beijo grande e até a próxima videoaula. Tchau.